...de apenas oito anos do município de Pastos, e a Luiz Mérita, que linda, né? E ela tem dedicado há muito tempo no canto e atividades que ela gosta muito. Atualmente ela é campeã maulista infantil. Hoje ela interpretará as canções infantis, o folclórico e o bônico, como a música Zitano, aqui em Ueshi-Kirabatsu, demonstrando toda a riqueza da cultura do jornal. Então, com vocês, a Beliça da Minute! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 E aí 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 E aí